Fala galerinha, seja o Meio Visa mais um vídeo, pra quem não me conhece eu sou o Pedro Oliveira e eu vou estar falando da bomba que eu estou utilizando para os meus peixes, do meu remédio, da minha mágica será remédio de cavalo, será o que? na verdade galerinha isso aqui é uma vitamina, vou estar falando pra vocês aí, ver melhor no próximo vídeo bom galerinha, eu estou utilizando aqui o VetGold, que é um suplemento vitamínico para animais aqui a gente vê o bode, o cavalo e o boi e aqui a gente vê outros animais também, como gato, cachorro, porco, galo e galinha só não tem um peixe que a gente faz uma pequena gambiarra as vitaminas que ele tem, a vitamina A, B1, B2, B6, B12, D3 e E e o nicotamina, 10 gramas, bem pouquinho como disse aqui, é um suplemento de caparazzo, poxa, não tem peixe mas a gente adaptou para o peixe, evita suprir a parte das necessidades animais proporcionando maciez brilho aos mamíferos e a plumagem da ave, eu utilizo mais na questão de se a ração ou então a artemia estiver faltando algum nutriente que ele está preenchendo, eu comprei ele aqui até que o preço dele foi R$10,50,00, não é tão caro dá para você estar utilizando aí, o VetGold, o suplemento vitamínico aqui tem todas as informações, é, também tem a bula, né, do, do próprio medicamento e, deixa eu abrir aqui, mais ou menos falando o que tem na, na própria caixinha, né a composição, indicação de uso, é, só não vem a questão do peixe, mas a gente fazer aquela adaptação moda de usar, é, pinto e corta postura 30 dias diluir duas gotas, cada grana, enfim no, no vídeo eu, eu coloquei, aplicar na boca, né, como ele não tem como aplicar diretamente na boca, a gente fez como é que a gente está utilizando ele, né que eu vou estar mostrando, simbora mas é isso aí, é um suplemento vitamínico para animal, que tem todos os animais, só não tem um peixe e a gente coloca um peixe aí, coloca um peixe em edição colocou, pronto tá aí o peixe agora é para peixe também e agora eu vou estar mostrando o modo de usar para vocês, simbora você vai pegar a comida que eles mais gostam que aqui no caso é artêmia um pedaço um pedaço retirado, agora a gente vai descongelar, né vamos ferver a água a água já ferveu, certo, a gente vai colocar lá para adiantar o processo de descongelar teme, né se embora tá aqui no copo, né deixar ela aí um pouquinho rapaz, ela continha, viu esperar um pouquinho aí, né daqui a pouco a gente volta antes disso, vamos focar aqui na barriga dele, né então, maguinhos ainda não comeram, né tudo brabo comigo quando eu não dei comida a eles olhar aqui de cima opa vou focar nele ó, bem maguinho mesmo, né vamos resolver esse problema aí pronto, acabou de descongelar, certo então, a gente vai colocar elas para cá para essa peneirinha para tirar toda a sujeira, né para lavar ela direitinho e vamos estar inserindo aí o... a vitamina, né aqui eu vou lavar, certo tirar todas as impurezas toda aquela água marrom dela, né e... já lavei, na verdade estou só mostrando aqui como é que eu faço só até lavar, né e aqui eu vou esperar a água secar para a gente estar adquirindo usando a vitamina esperei toda a água secar vou passar elas para cá para esse pote de cima aqui, ó peraí pronto, deixa eu apoiar mais aqui ó peraí peraí já tirei, né toda a água coloquei aqui agora eu vou estar inserindo a vitamina, né que eu já falei no vídeo vou colocar aqui algumas gotinhas ó uma duas três acho que está bom já coloquei aí ele é meio amarelo, certo a vitamina vou estar mexendo aí uma foca da mulher que eu já desgracei só faltei apanhar porque eu fiz isso furando as bacias vou mexer aí um pouquinho aqui, né esperar a artemia absorver né um pouco dessa vitamina para estar oferecendo para ele, né ó deixa elas aparecerem mais pronto vou colocar só mais um pouquinho só para dar aquele aquele grau, né pronto pronto deixar aí um pouquinho, né deixar uns cinco minutinhos até apurar bem, né aqui eu vou estar colocando para os outros artemias ó agora ficou bem bem apurado comida bem diferente é ele para quem não conhece esse bichinho aí que vai passar para vocês pronto pronto vou deixar aí cinco minutinhos esperar né olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí agora a gente vai servir para ele, né mais ou menos essa porção aqui olha vem cá por cima, por cima por cima por aqui por cima vou estar servindo aqui para eles ó podem ver que como é o alimento que eles mais gostam filme aqui do lado de lado a necessidade deles comerem é bem bem grande, né e eles já estão aí um dia deixei um dia sem comer para eles não terem nenhum remorso e está comendo, né olha aqui outra quantidade vou colocar aqui para ele vou pegar a coisa já foi está comendo mais um aqui com esse outro aqui esse outro peixe aqui está um peixe bonito danado ó essa conta é tamanho da barriguinha deles ó esse aqui mais ou menos que eu oferto vou colocar para esse para ali já foi caiu lá lá vai ele atacar daqui a pouco vou filmar eles para ver a diferença agora eu botei uma quantidade maior certo que era para esse daqui e aquela quantidade para esses que estão na gaiola mas agora é para esses menininhos daqui ó aí eu vou colocar mais um pouquinho pronto e sobrou muito da outra lá né vou deixar aqui um pouquinho que eles já estão morrendo de fome né já estamos ó beliscando meu dedo já de fome vou colocar para eles e não vou fazer essa malvadeira deixar eles até sem comida né então dar uma misturadinha aqui esperar um tempinho para ela apurar mais né 5 minutinhos como de praxe e vou estar oferecendo aí para eles ofertando simbora então tudo ali no canto já esperando a comida né vou colocar aqui mesmo vou colocar aqui mesmo na na bacia olha eles mordendo por debaixo entrou um eita danado e misericórdia se perderam aí na comida é importante também oferecer quando você for trocar a água né porque suja um pouco da água ó querendo não suja por mais que ela tenha sido lavada vai sujar um pouquinho da água né então é bom eu vou trocar essa água amanhã por isso que eu estou ofertando é isso hoje para eles né esperar eles terminarem de comer aí jogar aqui logo para eles como lá no fundo já desceu lavar o restinho né para não se perder nada temer temer tá cara vinte reais tô comprando aqui né já já mostro a barrigazinha deles né já posso comer como prometido tá aqui o barrigão deles ó gordão mesmo lá vai a barrigona porque é ruim de fumar na garrafa mas olha esse outro aqui também de cima a barriga lá dele gordão de verdade lembrando que eu vou estar trocando essa água dele porque querendo ou não essa vitamina suja é muita água né ó o outro ó a barriguinha do outro gordinho gordinho né bem saudável deixa eu ver se eu filmo White tá aqui White e ainda tá tratando ó do olhinho dele lá bem melhor do que ele tava antes né aos poucos ele vai se recuperando aí dessa doença mas ainda tá comendo pronto galerinha já terminaram de comer podem ver que já estão bem gordinhos ó a barriga é saliente a fêmea dá pra ver que ela é mais gordinha né ó ó bem gordinho mesmo né depois terem comido o seu alimento preferido né eles ficaram assim bem gordinhos bem gordinhos mesmo os hielos aqui o pai de todo mundo tá aqui esses daqui tão aqui ó ó ó o copa deixa eu fazer aqui o turquedo tá ali essa outra galerinha também já comeu vou tá tirando aí pra eles terem ser armados e ao mesmo tempo se exercitando né se exercitando né o exercício é importante eles tão se armando esse turquedo aqui é meio parado não sei porque ela é mais um pra eles se armar só pra ver a questão do turquedo o dtzinho é é disparado também assim como os hielos né também bem disparado ó pra lá e pra cá o turquedo ali com a barriguinha dele eles eles ainda estão aqui estão lá no fundo né comendo o que sobrou né o que sobrou não o que tem ainda né agora são uns copas né eu vou fazer um vídeo desse daqui na abeteira tá muito bonito ele e esse daqui também deixa ele acordar mais esse aqui tava dormindo também mas até agora que tá acordando né finalmente acordou pra vida saiu do becinho dele de ouro esse outro aqui tá num padrão bom danado esse aqui é um coper bonito viu ele é um coper bem bem claro bem puxado pro ferro mesmo esse aqui já é o contrário que é um coper mais escuro um coper mais concentrado né já estão todos bem saudáveis já fazendo o seu ninho de bolha hábitos da reprodução e se arrumando até pro vento né se arrumando até pro vento né se arrumando até pro vento até esse aqui que tava meio devagar tá mais ativo né deixa eu ver se eles se eles se arrumam aqui com com a tapa da caneta aqui deixa ele vim pra cá chega meu filho você vai mostrar aqui pro povo então vamos lá se eu mostrar ó peixe bem bacana esse aqui tá maiorzão topar de verdade fazer umas fotos bem legais deles e vou tá mostrando aí pra vocês a vitamina vai ajudar eles no no crescimento e a suprir alguma alguma vitamina algum nutriente que não tenha na ração e nem na arteme que eu ofereço pra eles né no mais o vídeo foi isso aí espero que vocês tenham gostado deixem seu like e se inscrevam no canal valeu galerinha forte abraço fiquem todos com Deus ó que peixe lindo se o peixe tá padrão demais é porque tá contra a luz aí ele fica mais claro um pouco e aí